É na pisada, é na pisada, é na pisada do vaqueiro É nesse swing que tá rolando o desmantelo É na pisada, é na pisada, pisada do vaqueiro É nesse swing que tá rolando o desmantelo Chama no piseiro Essa é minha menina, sucesso meu Ora parceiro, Irânio, gravações E na pisada do vaqueiro, a novinha mexe e remexe E na pisada do vaqueiro, não tem hora pra parar É na pisada do vaqueiro, até o dia clare E na pisada do vaqueiro, a novinha mexe e remexe E na pisada do vaqueiro, não tem hora pra parar É na pisada do vaqueiro, até o dia clare E pego pelo braço, vem pra cá novinha Arrocha no piseiro até amanhecer o dia No piseiro do vaqueiro, não tem hora papar É no piseiro do vaqueiro até o dia clarear E pego pelo braço, vem pra cá novinha Arrocha no piseiro até amanhecer o dia No piseiro do vaqueiro, não tem hora papar É no piseiro do vaqueiro até o dia clarear É na pisada, é na pisada, é na pisada do vaqueiro É nesse swing que tá rolando desmantel É na pisada, é na pisada, pisada do vaqueiro É nesse swing que tá rolando desmantelo É na pisada, é na pisada, pisada do vaqueiro É nesse swing que tá rolando desmantelo É na pisada, é na pisada, pisada do vaqueiro É nesse swing que tá rolando desmantelo Essa é sucesso, menino Olha o parceiro já passou, ó Tamo junto e misturado Com Danilo, Daniel Pizarra top A parceira fazenda de Elfim, forró sem prejuízo E na pisada do vaqueiro as ovinhas mexem e remexem E na pisada do vaqueiro não tem hora pra parar É na pisada do vaqueiro até o dia clareia E na pisada do vaqueiro as ovinhas mexem e remexem E na pisada do vaqueiro não tem hora pra parar É na pisada do vaqueiro até o dia clareia Que pegou pelo braço ou vem pra cá novinha Arrocha no piseiro até amanhecer um dia No piseiro do vaqueiro não tem hora pra parar É na pisada do vaqueiro até o dia clareia Que pegou pelo braço ou vem pra cá novinha Arrocha no piseiro até amanhecer um dia No piseiro do vaqueiro não tem hora pra parar É no piseiro do vaqueiro até o dia clareia É na pisada, é na pisada, pisada do vaqueiro É nesse swing que tá rolando o desmantelho É na pisada, é na pisada, pisada do vaqueiro É nesse swing que tá rolando o desmantelho É na pisada, é na... Bora pra ser o reino de gravações É nesse swing que tá rolando o desmantelho É na pisada, é na pisada, pisada do vaqueiro É nesse swing que tá rolando o desmantelho Show! Essa é sucesso, menino É pra tocar em paredão A máquina de tocar, tocar, tocar sucesso Chama em menino, isso aqui é Dani, Dani, a pisada toque Esse é nosso sucesso novo A pisadinha estourou e todo mundo tá sabendo A moda agora é dançar com o bumbum Tremendo a pisadinha e chorou e todo mundo tá sabendo A moda agora é dançar com o bumbum Tremendo e quando toca o meu solinho O que fica parado, o swing é diferente É todo mundo animado Quando toca o meu solinho O que fica parado, o swing é diferente É todo mundo animado Treme novinha, treme novinha A moda agora é dançar o som da pisadinha Treme novinha, treme novinha A moda agora é dançar o som da pisadinha Treme novinha, treme novinha, a moda agora é dançar o som da pisadinha Treme novinha, treme novinha, a moda agora é dançar o som da pisadinha Ei meu parceiro já passou, essa é história de vez menino Para o parceiro iranindo gravações, é sucesso A pisadinha estourou e todo mundo tá sabendo A moda agora é dançar com um bobo tremendo A pisadinha estourou e todo mundo tá sabendo A moda agora é dançar com um bobo tremendo E quando toca o meu solinho, que fica parado O suí que é diferente, é todo mundo animado Quando toca o meu solinho, que fica parado O suí que é diferente, é todo mundo animado Treme novinha, treme novinha, a moda agora é dançar o som da pisadinha Treme novinha, treme novinha, a moda agora é dançar o som da pisadinha Treme novinha, treme novinha, a moda agora é dançar o som da pisadinha Treme novinha, treme novinha A moda agora é dançar o som da pisadinha Chama no solinho É sucesso novo e sucesso nosso Isso aqui é Danilo, Danilo e a pisada to Bora o parceiro Ereandinho do Gravações Bora o parceiro Fabiano Delphino, tamo junto e misturado Chama no piseiro Ela é gostosa, vestido coladinho Sem sua alta e perna grossa Fubu nervoso, que tá na moral é desmantelo Novinha se garante, é muito louca no piseiro Donça solta com pirulito na boca Ela é gostosa, vestido coladinho Sem sua alta e perna grossa Fubu nervoso, que tá na moral é desmantelo Novinha se garante, é muito louca no piseiro Não se solta com pirulito na boca E ela gosta de pinga Fizer paredão Ela gosta é de pinga Fizer paredão Da cachaça pra novinha Que ela desce até o chão Ela gosta é de pinga Fizer paredão Da cachaça pra novinha Que ela desce até o chão Em nome do meu parceiro já passou Isso aqui é Daniel Daniel Pizaratola Ora eu passei o Irânio do Gravações Ela é gostosa, vestido coladinho Sem sua temperna grossa Fubu nervoso, que tá na moral É desmatelo, novinha se garante É muito louca no piseiro Dança solta com pirulito na boca Ela é gostosa, vestido coladinho Sem sua temperna grossa Fubu nervoso, que tá na moral É desmatelo, novinha se garante É muito louca no piseiro Dança solta com pirulito na boca E ela gosta de pinga Fizê-lhe paredão Ela gosta de pinga Fizê-lhe paredão Mas ela gosta de pinga Fizê-lhe paredão Da cachaça pra novinha Que ela desce até o chão E ela gosta de pinga Fizê-lhe paredão Ela gosta de pinga Fizê-lhe paredão Ela gosta de pinga Fizê-lhe paredão Da cachaça pra novinha Que ela desce até o chão Vai pra cima, garoto Joga água no ferreiro, capoeira, leva a poeira, leva a dor Pisada topo, chegou Pisada topo, chegou Pisada topo, chegou Joga água no ferreiro, capoeira, leva a dor Pisada topo, chegou Pisada topo, chegou Pisada topo, chegou Nascer no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nascer no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, a som tá pisada E eu disse é tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Olha que é tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós orar Tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós orar Chama no piseiro Isso aqui é Danilo, Daniel Pizarra Tô fora, parceiro, já passou Tamo junto e misturado Bora, parceiro Irânilo, gravações É sucesso, menino E joga água no terreiro, capoeira levantou Pisada topo, chegou Rei do piseiro, chegou Joga água no terreiro, capoeira levantou Pisada topo, chegou Pisada topo, chegou Nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma bomba embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança Cinturinha, joga uma bomba embaixo e outra na cabecinha Balança, balança Ao som da pisadinha Eu disse Bora meu parceiro negros do Paredão Essa história pode visar, menino Isso aqui é Danilo, Danilo, pisara, topo Bora meu parceiro, filho do paredão Aí estou É sucesso, meninos Bora meu parceiro, ganhando gravações Já passou, tamo junto e misturado A máquina de trocar, trocar sucesso Amor, está na hora da gente voltar E não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não é nada sem você, minha menina Minha menina Eu não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Eu vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina Minha menina Volta, volta pro baqueiro Volta, eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz, meu amor Quando chegar a noite eu vou te encontrar Sair pela cidade pra te procurar E a minha vida não é nada sem você, minha menina Minha menina Eu sei que tá com vibe e não quer nem saber Morena, me escute, eu amo você Tô com saudades Tô com saudades Volta a ser minha metade Aqui é Dani Lideral, pisar o top Mostrando que também canta apaixonado Amor, está na hora da gente voltar E não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não é nada sem você, minha menina Minha menina Eu não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Eu vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina Minha menina Volta, volta pro baqueiro Volta, eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz, meu amor Quando chegar a noite eu vou te encontrar Saí pela cidade a te procurar A minha vida não é nada sem você, minha menina Minha menina Eu sei que tá com vibe e não quer nem saber Morena, me escute, eu amo você Tô com saudades Tô com saudades Volta a ser minha metade Alô, Calma, meu divulgador moral Tamo junto e misturado Alô, Zó, meu parceiro, filho do paredão Toca essa aí, toca essa aí, menino Uma boa sequência só é feita com um bom DJ Sucesso, Eric Lange Repertório novo, Daniel Daniel Pisada, top Joga pra cima, meu GG do paredão Toca essa aí, ó Atende aí, amor Vim falar alguma coisa antes que eu dê ter Ao menos usou, amor Toma o vazio na mão Toma o posto de gasolina E na verdade o meu problema é Precisa te esquecer e afogar dentro de um copo de uísque Alô, Calma, o seu acaso eu vou cria, baby Pra tirar gosto do seu beijo eu vou comendo água Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dê ter Ao menos usou, amor Toma o vazio na mão Toma o vazio na mão, também tá querendo dizer Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dê ter Ao menos usou, amor Toma o vazio na mão, também tá querendo dizer Estou morrendo de saudades de você Estou morrendo de saudades de você E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro de um copo de uísque Alô, Calma, o seu acaso eu vou cria, baby Pra tirar gosto do seu beijo eu vou comendo água Atende aí, amor Olha, me fala alguma coisa antes que eu dê ter Ao menos usou, amor Toma o vazio na mão, também tá querendo dizer Atende aí, amor Olha, me fala alguma coisa antes que eu dê ter Ao menos usou, amor Toma o vazio na mão, também tá querendo dizer Estou morrendo de saudades de você Olha o swing, olha a batida e vem pra cima Alô, Calma, meu divulgador moral Tamo junto e misturado Meu parceiro, a boia de o sul Equipe, o piseiro Que não me tira o nível de gravações É isso, ouro Meu parceiro, o Japão Tamo junto e misturado Que é Danilo e Daniel Pisada, top Atende aí, amor Uou Vai pra cima, garoto E desce até o chão Alô, meu parceiro, negro do paredão Toca essa aí, toca essa aí Meu parceiro, volta o paredão Tamo junto e misturado Toca aí assim, ó Oi, prepara Tô pronto O piseiro já começou Eu tô chiando O meu gravão No tralo E as gata tudo Deixar assim Eu me amarro Tô prepara Tô pronto O piseiro já começou Eu tô chiando O meu gravão Tudo tralo E as gata tudo Deixar assim Eu me amarro Quando toca piseiro Eu fico me pisando As negas jogam o rabetão Vai empim no rabetão E treme o rabetão A som do meu paredão As negas jogam o rabetão Empim no rabetão E treme o rabetão A som do meu paredão As negas jogam o rabetão Vai empim no rabetão E treme o rabetão A som do meu paredão As negas jogam o rabetão Empim no rabetão E treme o rabetão Olha o solinho que estourou Fala meu parceiro, Fabinho Delfino Sem prejuízo, tamo junto e misturado, menino Que não me tiram a língua do gravação Chorou de rei Oi, prepara, tô pronto O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão e no talo E as gata tudo de shortinho, eu me amarro Oi, prepara, tô pronto E o piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão e no talo E as gata tudo de shortinho, eu me amarro Quando toca piseiro, eu fico me pisando As negas jogam o rabetão, vai empim no rabetão E treme o rabetão, o som do meu paredão As negas jogam o rabetão, empim no rabetão E treme o rabetão, o som do meu paredão As negas jogam o rabetão, vai empim no rabetão E treme o rabetão, o som do meu paredão As negas jogam o rabetão, empim no rabetão Treme o rabetão, o som do meu paredão Atenção novinha, desça até o chão Repertório novo, hein? Danilo Daniel, pisada top, joga pra cima que é sucesso E não pediu meu parceiro, já passou Irânilo do Gravações Você vai dançar sem parar A máquina de tocar, tocar, tocar sucesso Se liga, se liga no swing assim ó Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora um esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora um esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê, tchê, tchan, tchan Minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê, tchan, tchan, tchan Ela é rapariga Ela é rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e mima, sou fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchã-tchã Minha mulher respeita e mima, sou fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchã-tchã É rapariga Ou ela é rapariga Alô, Vitor Hugo, paredinha das peças E meu bonito de Santa Fe, dando um jogo de misturado, garoto Alô, Zoma, meu Deus, sou a equipe do Fizeiro E meu monte orelha, vim paraíba Joga pra cima que é sucesso Uou, corta pra mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Domingos de Daniel, pisada Toma Oh, 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 oh Oh, 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 oh E para de cerminhar E para de se machucar Da quebra do cabeça E admite E tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama E dá pra quem não se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama E dá pra quem não se engana Oh, 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 oh E volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que não se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que não se engana Oh, 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 oh O que cê acha da gente сидer e o endereço? Se tem duas panelas e já dá um bom começo Tem uma TV, um sofazinho pra nós deitar É pouco, mas já dá pra começar A geladeira é das antigas, mas já tá perto de anotes O chão vai ser no chão, depois eu compro a cama box Junta suas coisas e vem pra cá morar comigo Nosso canto tá pronto, é muito amor envolvido O barraco, via lançar, onde canta a felicidade E pra lua de mim é passar a noite na viagem Se tem arroz e feijão, miséria é pouca roubagem Amor igual a nós, não tem dinheiro que paga O barraco, via lançar, onde canta a felicidade E pra lua de mim é passar a noite na viagem Se tem arroz e feijão, miséria é pouca roubagem Amor igual a nós, não tem dinheiro que paga O que cê acha da gente de vender o endereço? Eu tenho duas canelas e já dá um bom começo Eu tenho uma TV, um sofazinho pra nós deitar É pouco, mas já dá pra começar A geladeira é das antigas, mas já tá perto de anotes O chão vai ser no chão, depois eu compro a cama box Junta suas coisas e vem pra cá morar comigo Nosso canto tá pronto, é muito amor envolvido O barraco, via lançar, onde canta a felicidade E pra lua de mim é passar a noite na viagem Se tem arroz e feijão, miséria é pouca roubagem Amor igual a nós, não tem dinheiro que paga O barraco, via lançar, onde canta a felicidade E pra lua de mim é passar a noite na viagem Se tem arroz e feijão, miséria é pouca roubagem Amor igual a nós, não tem dinheiro que paga Bora meu parceiro Fabiano Delfino Corró sem prejuízo, tamo junto e misturado É parceira e rende gravações Chama no piseiro Isso aqui é Danilo e Daniel Pizarro a toque Eu sei que você não ama mais ninguém E não quero amar, tá bom do jeito que dá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse valor Inveja em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inveja em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Chama menino Isso aqui é Danilo e Daniel Pizarro a toque Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse valor Inveja em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inveja em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inveja em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inveja em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Com certeza você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Eu não dou meia hora pra se arrepender Do que você falou Tô na hora da raiva, eu tenho certeza Você nem pensou Foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Em nome do meu parceiro Já passou E aí, brother Cê vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu, só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo E você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço No amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do nenê com a cara dela Libera ela Cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço No amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do nenê com a cara dela Libera ela E aí, brother Cê vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu, só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo E você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço No amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do nenê com a cara dela Libera ela Cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço No amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do nenê com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Defensa Do nenê com a cara Libera ela Obrigado.